Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E se vocês não deixarem o like, galera, sério, se vocês não deixarem o like, eu e o tio Sasuke vamos ser apagados Sério, vocês têm que deixar o like, sério, vocês vão ver no episódio de hoje o que tá acontecendo com a gente Tem alguém muito poderoso atrás da gente, e se vocês não conseguirem deixar o like, a gente não vai conseguir, galerinha Então vamos fazer o seguinte, ó, eu quero ver todo mundo, galerinha, juntando o chakra Junta o seu chakra agora e dá um super rasenga no like E comenta, Wolf, eu consegui deixar o super rasenga no like, que eu quero ver quem conseguiu Também comenta qual rasenga você deixou aqui no like, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal e muito divertido Lá, 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 ai, ai Ainda bem que o tio Sasuke ofereceu a casa dele pra gente ficar por enquanto, né? Ai, 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 só que eu tenho que esperar a minha casa ficar pronta, né? Ai, meu Deus do céu, isso é muita coisa Ai, ai, cadê? Onde que eu larguei minha toalha, as minhas coisas mesmo? Ah O que é isso? O que é isso, o que? O Sasuke O que? O que que você tá fazendo com isso no seu guarda-roupa? Isso o que? Por que que você tá escondendo isso de mim? Ai, mas o que? Por que você tá escondendo isso de mim? O que que você tá fazendo? Eu não tô fazendo nada, o que que eu escondi de você? Para com isso Não tá escondendo nada, né? Olha o que eu encontrei no seu guarda-roupa Isso aí não é meu Ah, não é seu, né? Quem que é o único que come frutos do poder aqui, além de mim? Além disso, essas frutas aí são diferentes Diferentes? Sim Por que diferentes? Você não percebeu, não, a energia dela? Bom, pra mim... Mas não fui eu, tá me culpando por quê? Porque tava no seu guarda-roupa, quem mais foi isso? Eu não fiz nada, tô achando que eu tô caçando frutos do poder à toa? Você não pode não tá caçando, você pode tá produzindo a fruta do poder pra ficar mais forte Ah, é? Tio Sasuke É isso que você tá achando de mim? Olha o que eu vou fazer com a sua privada também A sua privada é novinha Ah, é? É Ah, você vai ver o que eu vou fazer com você também O que você vai fazer? Vou fazer questão de você não virar Hokage também Ah Você não teria essa audácia Ah, eu vou Eu vou mandar uma carta urgentemente pro Naruto pra falar que você perdeu a cabeça Ah, é? Então eu vou comer todas as frutas do poder Come mesmo, então, come Olha, cheguei Filho? Oi, Saruto Como que você apareceu aqui do nada? Ah, eu vim aqui rapidão Porque eu vim pegar uma coisa que tava aqui no guarda-roupa que era meu Pera Essas frutas do poder São suas? Tchau, tchau Eu te deixei aí Por que que você deixou no guarda-roupa do seu avô? Você sabia que eu tava culpando o seu avô pras frutas do poder? Aonde você conseguiu essas frutas do poder, senhor Saruto Zumaque? É Por que que você tava culpando o vovô, papai? O vovô não fez nada de errado É Eu sei É É, desculpa Mas vai falar que não era O que que é? Vai falar que não era suspeito Eu achei um monte de tudo o poder no seu guarda-roupa Para de me bater Para de me bater Só porque eu encontrei um casaco da organização cara uma vez no seu guarda-roupa Não quer dizer que você é da organização cara É, mas alguém me culpou, né, senhor Sasuke o tira? Ai, meu Deus Parem de brigar Ai, meu Deus do céu Eu deixei esses frutas do poder aí dentro Porque eu não sei se eu vou comer elas ou não Quem te deu esses frutas do poder? Onde você conseguiu? Que lugar? É Vocês não precisam saber de tudo o que acontece na minha vida Você é o filho e você é o meu neto É, mas nem Você é o filho do Bodruto e meu neto Mas nem por isso a minha guarda está com vocês Como não? Tá sim Ai, é verdade, né Ai, meu Deus Tá, eu vou contar Bom, sabe aquele treinamento que você preparou para mim, vovô, mais cedo? Hum Eu concluí ele muito fácil, sabe Foi muito tranquilo concluir ele E depois que eu concluí esse treinamento Apareceu uma pessoa Uma pessoa? É Ele parecia o Hagoromo, sabe Me falando algumas coisas Me falando que Como que é o nome? Ah Ah, eu sei O meio que o guardião do tempo O protetor do tempo Iriam vir atrás de você e do meu pai Iam eliminar Iam eliminar vocês O quê? Como assim, guardião do tempo? Bom, vocês fizeram uma viagem temporal Então quer dizer que tem alguém que cuida disso E vocês despertaram ele, sabe E ele está furioso com vocês E vai vir meio que apagar vocês da existência Tio Sasuke, vem aqui Tio Sasuke, vem aqui Tio Sasuke, vem aqui Oi Vem aqui Que guardião do tempo é isso Sabe alguma coisa a respeito? Não sei Mas o que que é isso? Eu não sabia disso Ai, ai, o que que foi isso? O que que foi isso? Ai, ah Tio Sasuke, calma Ai O que aconteceu com você? Não sei Alguma coisa parece que está me batendo Eu acho que ele está tentando encontrar a gente Está tentando... Ai Aconteceu comigo também Ai Eu acho que ele está testando o nosso chakra, Tio Sasuke Ele está testando o nosso chakra Parece que tem alguma coisa puxando, já viu? É, calma Calma, 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 calma Calma, calma É uma força invisível O que mais sabe a respeito disso, filho? Ah Podem ficar tranquilos O Hagoromo me deu uma ideia para salvar vocês Hagoromo? Como assim? Ah, ele me deu uma coisa que eu vou ter que treinar Chama um tal de renegando o tempo Eu vou conseguir esconder vocês E depois a gente volta para essa linha temporal Para vocês continuarem o seu plano, sabe? Tá Mas e aquele ser que apareceu para você Ele é muito poderoso? Ele não apareceu para mim ainda Ele vai vir atrás de vocês dois Não de mim Você acha que essas coisas que estão acontecendo com a gente É isso? Eu acho que pode ser ele tentando procurar vocês, sabe? Porque me falharam O Hagoromo me falhou que é um ser bastante poderoso E não tem como vocês meio que derrotarem ele Vocês só podem derrotar esse guardião do tempo Com o próprio tempo Tio Sasuke? Vocês estão fechados Vocês mexeram com a fratura temporal Vocês mexeram com a fratura temporal Fratura temporal Fratura temporal Fratura temporal Vocês causaram um efeito dominal Dominal, 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 dominal Eu estou localizando vocês por causa disso Tio Sasuke? Tio Sasuke Tio Sasuke O que está acontecendo? Ele falou com a gente Ele falou com a gente Atragir você Tenta Deixar o seu chakra No mínimo possível Ele está tentando achar Eu sei o que ele está fazendo O que? Ele está Jogando um poder Onde só afeta pessoas Que tem Um poder temporal diferente e se cada vez mais a gente ficar chamativo para isso ele vai poder acabar com a gente encontrar a gente e apagar a gente tá isso é pior do que imaginava ele tem um poder imenso esse cara ah mas eu também tenho eu tenho renegando tempo para saruto é verdade e eu só não aprendi a controlar ele é então e se ele vier agora do nada que você vai fazer é bom já que já dá para derrotar ele com o tempo você podia ser negativo seu xaringá ju é você sabe sobre isso a você quando você fez aquelas coisas em mim na minha cabeça todas as minhas memórias voltaram vovô entendi então eles fizerem alguma coisa do tipo você usa o rinê o xaringá ju e depois eu te busco com o chá com o tempo e eu fico salvando vocês boruto tem outra coisa que eu entendi que ele falou o que ele falou que estamos em todos os tempos como assim entendeu não existe então cada segundo existe um guardião ele não é um um ser que que viaja entre o tempo está em todos os tempos ao mesmo tempo só que cada ser cada minuto tem 60 segundos então agora deve ter 60 guardiões não que seja 60 guardiões mas ele não precisa viajar no tempo pois ele está em todos os tempos ao mesmo tempo isso é muito confuso ele só não encontrou a gente ainda tá vamos fazer o seguinte o sasuki vamos ficar dessa forma parece que você já tá na sua forma básica também né vamos ficar nessa forma só tentando controlar o nosso poder que a gente conseguiu e tentar o mínimo possível de chamar atenção por enquanto tudo bem eu acho que dessa vez a gente não vai ter que resolver esse problema com força pois ele também não tem o problema de força é temos que ganhar uma estratégia para isso quem vai ajudar a gente é você saruto é a sua missão é controlar esse negão do tempo o mais rápido possível tá me ouvindo filho ai tá bom meu deus do céu mas antes eu vou comer um homem tá bom tá ai não você tem que resolver isso logo ai tá bom eu vou treinar eu vou treinar eu vou treinar pode ficar tranquilo tio sasuki vem aqui tá a gente não pode mais ficar aqui você sabe disso né bom a gente não tem pra onde ir a gente tem que achar um lugar que não seja aqui já que ele já está localizando as pessoas as únicas pessoas que estão interferindo no tempo estão aqui a gente tem que sair daqui o mais rápido possível mas e pra onde não sei mas e o nosso plano contra os outros suks você tem razão não pode abandonar tudo isso agora a gente não poderá usar nosso poder pra voltar pra nossa linha temporal certa lembra que que aconteceu o que ele consegue ver o que a fratura do tempo e mesmo assim a gente já fez a digamos quando a gente voltar pro futuro pode estar um caos você entendeu eu acho melhor a gente ficar por aqui mesmo e resolver isso tá então a gente tem que contar com o saruto e não deixar esse cara não sei nem como é ele e se ele for qualquer cara se ele for você agora e se ele for tudo se ele for um onipotente onipresente onipresente onisciente tá a gente tem que manter a calma tio sasuke sim temos que desconfiar de qualquer coisa desde uma planta desde a água de tudo tudo até do ar tá eu acho que a gente vai conseguir reconhecer ele quando ele vier então vamos ficar preparado e qualquer coisa você me chama tá bom tá e de último caso a gente vai usar seu sharingazo sabe controlar a lenda sei eu sei muito bem controlar ele e também sei fazer a parada temporal você lembra né é verdade isso é bom isso pode ser um ponto fraco dele uhum onde não existe tempo não existe ele não pode existir isso é bom você tem razão isso é bom isso é bom e se a gente tio sasuke tio sasuke eu tô pensando em uma coisa você tá pensando em uma coisa que eu se a gente envolver a gente com isso e você sabe quem consegue controlar muito bem o tempo né é então o seu filho é a gente pode usar o poder dele pra envolver a vila bom você sabe onde ele tá eu tenho uma ideia que talvez ele esteja aonde bom ele tava se eu não me engano nessa época aqui ele não era mercenário ainda ele estava procurando a verdade dele né então a gente tem que encontrar ele mostrar a verdade pra ele e pedir a ajuda dele sim vamos lá vamos então encontrar o Zizuni vai a gente precisa achar ele ai meu deus ó ó ó ó